O Supremo Tribunal Federal analisou o item 2 da ação penal 470 que trata da formação de quadrilha. A repórter Ana Paula Erdengue acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite William. Depois do voto do relator ministro Joaquim Barbosa e do revisor ministro Ricardo Lewandowski, hoje os demais ministros da corte votaram o item 2 da denúncia do Ministério Público que trata de formação de quadrilha que envolve José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e pessoas ligadas às agências de publicidade e ao Banco Rural. A maioria dos ministros votou pela condenação de 11 dos 13 acusados. Eles absolveram Ayana Tenório e Geisa Dias. O julgamento da ação penal 470 vai ser retomado amanhã em sessão extraordinária marcada para começar às 2 horas da tarde. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. O item 2 da denúncia do Ministério Público envolve 13 acusados de formação de quadrilha. José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, além de pessoas ligadas às agências de publicidade e ao Banco Rural. A ministra Rosa Weber acompanhou na íntegra o voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski, pela absolvição de todos os acusados. Os chamados núcleos político-financeiro e operacional envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma associação para delinquir, uma societas céleres com o objetivo de sobreviverem, usufruírem ou se locupletarem com o produto dos crimes resultantes de sua atuação e que foram reconhecidos por esse plenário. A ministra Carmen Luce antecipou o seu voto e também acompanhou o revisor pela absolvição dos 13 acusados de formação de quadrilha. Não me parece que tenha havido, neste caso, a comprovação pelo Ministério Público de que houve a constituição de uma associação com fins a durar, sem determinação, com a específica finalidade de prática de crimes. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator, ministro Joaquim Barbosa, pela condenação de 11 dos 13 acusados. Eu não tenho a menor dúvida jurídica de entender que o Ministério Público teve êxito em demonstrar a saciedade a existência dessa complexa quadrilha voltada para a prática dos crimes que foram reconhecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli acompanhou o revisor pela absolvição dos 13 acusados de formação de quadrilha. Vou me limitar e pedir o relator, ministro Fux, para acompanhar a divergência, julgando improcedente a ação penal quanto a este item, com base no 3863. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, ministro Joaquim Barbosa. A prova dos autos revela a utilização do aparelho de Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados. Não tenho dúvida de que a gravidade dos fatos, sua complexidade e dimensão, inequivocamente, atentam contra a paz pública na sua concepção político-social. O ministro Marco Aurélio votou pela condenação de 11 dos 13 acusados de formação de quadrilha. Ele absorveu Vinícius Samarani e Ayana Tenório. Houve a formação de uma quadrilha das mais complexas, envolvendo na situação concreto o núcleo dito político, o núcleo financeiro e o núcleo operacional. O ministro Celso de Mello também entendeu caracterizado o crime de formação de quadrilha e acompanhou o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Tenho por inteiramente comprovada a acusação penal fundada na imputação aos réus do crime de quadrilha. Nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse, a meu juízo, tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos, como sucede no processo, ora, em julgamento. O presidente da corte, ministro Ayres Brito, também acompanhou o relator e votou pela condenação de 11 dos 13 acusados. Chego à mesma conclusão a que chegou o ministro Joaquim Barbosa. O juízo de imputação que fez vossa excelência coincide com o meu, inclusive no que toca à absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias. Obrigado.